Algumas dezenas de ativistas manifestaram-se hoje com uma nova ocupação em protesto contra as alterações climáticas. Nós estamos aqui no Disso Camões a fazer esta ação disruptiva no contexto das ocupações internacionais do ente fóssil porque as emissões de combustíveis, as emissões de óxido de carbono continuam a escalar e precisamos de as parar imediatamente e elas não param e precisamos de exigir isto porque senão não temos futuro, nem nós nem ninguém. Estamos a lutar por nós e pelo futuro de todos. Desta vez os estudantes não fecharam o liceu a cadeado e as aulas estão a decorrer com normalidade, mas os ativistas prometem várias formas de luta. Já fechámos a António Arroio, tivemos a bloquear a entrada da Luísa Busmão. Quando eu digo que tivemos, estou a falar em nome de um movimento de centenas de estudantes e que efetivamente isto vai ser uma coisa não hoje, não amanhã, mas a longo prazo. Não só durante estas duas semanas, ou três, até dia 13 de maio. E nós queremos ter a certeza que chamamos os responsáveis à responsabilidade deles e pomos as pessoas, os tais especialistas e governos que nos falam a pôr os tais planos que nos dizem que têm em prática. Os estudantes exigem sobretudo que se passe das promessas à ação. Lembram que o tempo está a esgotar-se para reverter as alterações climáticas. A maioria das pessoas está de acordo connosco, apoia-nos, mas com o apoio não vamos lá. Apoio é o que nós temos tido, chegar nos últimos 50 anos, as pessoas apoiam a luta contra as alterações climáticas. Nós passámos de alterações climáticas a crise climática e daqui a pouco estamos em colapso climático. Nós já estamos muito para lá da fase do apoio e nós precisamos que as pessoas tomem a ação. Temos 7 anos para reduzir em 75% as emissões e se não o fizermos, chegamos a um ponto de não retorno e o nosso futuro é o colapso civilizacional e por isso lutamos e por isso ficamos aqui e vamos resistir ao longo de toda esta semana. Os jovens ativistas estão desde a passada quarta-feira a fazer ações de protesto pelo clima em escolas de Lisboa e do Algarve exigem o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025.